Então vamos hoje inovar na build, build com 2 classe A ofensivo, será que vai funcionar? Então vamos conferir se a Yuzuhiha de Grow e a antiga Yuzuhiha atualmente Kaede de Grow vão fazer alguma diferença no DPS nesse vídeo teste. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Awak, então bora! Vou fazer aí as minhas 3 diárias, né? A estratégia é o seguinte, as duas acompanharam aí o Kano, a Yuzuhiha vai dar assistência com o Kano, com o Shun M&M e também com a Aldebo Divino. Também temos aí o Shun, depois pode melhorar um pouquinho o DPS aí da equipe. Eu usava aqui as duas Yuzuhiha de Roca, mas eu coloquei Gigante Rei nelas, porque como elas vão atacar a maioria das vezes depois do Kano, vão aumentar muito aí o DPS do Kano. Essa Yuzuhiha aqui vai dar uma pioradinha na primeira ação, a menos que eu queira dar duplo Touro, que não vai acontecer, né? Porque ela vai dar uma assistência aqui e duas assistências aqui do Touro, e talvez assistência aqui com a Kaeji, a Yuzuhiha de Akaton Limite de 5. Mas aí na próxima rodada, né? Com o início aí do Shun, já vai dar pra dar um rebento, né? Então vamos lá pra aquele PVP básico e conferir se isso vai ser interessante ou não, né? São duas personagens aí que eu curto muito a vibe dela, elas teriam toda uma mecânica pra serem até meta hoje no game, porém, devido ao multiplicador de dano, principalmente da Kaeji, ela fica inviável jogar. Mas a estratégia dela de ficar dando assistência para todo mundo que gasta 1 de energia em diante ao atacar é bem interessante, seria ótimo como reforço de dano para algumas equipes. Então vamos cancelar aqui o Kanon e o Sakisapuri, né? Ainda estamos no ban duplo, então... Espero que não venha a Artemis, senão a gente desiste de uma vez. E dá pra usar o time inteiro? Dá pra usar o time inteiro, ótimo. Tá bom lá pro meu time 6. E vamos ver... Eu gostaria muito de ver a cara, tipo assim... Do meu inimigo ao ver que eu estou jogando com antiga Izuíra e atual Izuíra. E aproveita o momento, galera. A gente tá começando aqui essa flopagem ou não dos meus resultados dos Uelos Galácticos para trazer aí conteúdo de personagens duvidosos pra vocês. Deixa aquele like, aquela inscrição e se possível compartilhar. Agradeço muito quem puder ajudar. Quem pode prejudicar bastante essa build? Obviamente, é o Kanon de... Kanon de gem, não. O Shun MM, né? Mas eu não vou poder banir o Shun porque a vibe vai dar... Vai ser dar duplo turno para o Kanon aqui. Ah, deixa eu ver... Tirando isso, eu não me recordo de alguém que poderia incomodar tanto assim. Ó, tem aqueles que o cara jogou, eu perdi, né? Tipo, a build de Artemis mesmo. Ah, não veio com build de Artemis, mas veio build com o Doku. Para incomodar. E ele veio com o Shun MM e veio com o Shurio também. O time do cara tá bem OPzinho, né? Tá bem OP. Mas vamos ver o que acontece. E o meu Toro também não tá tão bem upado assim, né? Deixa eu mostrar os covos quando o amigo pensa ali pra vocês. A Mizuhi ainda não tá, né? Com... Tudo 5 ainda. Mas vida segue. Ó, foi no Shun. Beleza, vou usar a estratégia do Shun. Aí o Ryo vai atacar. Né? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu tenho que ir nesse Shun. Eu terei que ir no Shura, mas eu vou no Shun primeiro. Atacou ali. Ah, deixa eu pensar em quem que eu vou. Vou proteger aqui o meu Shun. É muito importante. Eu já vou esconder aqui o meu Shun também. E já começo a dar o duplo turno. Aqui eu já vou poder arrancar a alma de alguém. Aí eu vou tentar arrancar a alma do Shura. Ou do Man Gold, hein? Tô nessa dúvida, hein? Quem que eu arranca essa alma? O Shura pode vencer a gente sozinho. Mas o Man Gold, ele tá sendo protegido pelo Shiryu, né? E ele pode curar tudo. Vou batalhar aí para arrancar. Então, complexo, né? Ó, beleza. O Shun não deu duplo turno pro Shura na roda da 1. Ótimo. E vai atacar meu outro Shun também aqui, né? Beleza, ele já escondeu aqui. Então, meio que sou obrigado a dar... Aí no Man Gold, que é uma opção também viável. Pra ele não ficar se curando, né? Com aumento de vida e tal. Eu acho. Que aqui é a Nula. Ah, foi aí. Assistência. Deu uma assistência ali. Outro uso do Hiha. Vamos aumentar nosso crítico aqui. Atacando o outro Man Gold. E vamos atacar aqui também. Sem energia, desta vez. Nem vi quantos que bateu ali, mas enfim. Olha, ele ainda tá focado ali no... 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 O bom que você ia eliminar alguma e o Zohiha... Ai, faleceu. Ah, deixa eu ver aqui. Vou dar meu ataque básico. A Zohia tá indo lá no Doku né, que tá comendo esse ponto de vida Ó, bastante ataque Agora vamos tentar eliminar esse Mano Gold aqui Ah, sério? Que ficou faltando aquilo? Vamos eliminar ele agora Vamos gastar nossas correntes Ok, continua protegendo ali Ó, já tem mais ataque Os ataques aqui é só pra curar né Na próxima nós já vamos Com o Cano no máximo né Ó, já acabou ali com a cura da Mizuhi Adoraria que ela usasse pelo menos A proteção dela pra dar o atordoar né Mas infelizmente não tem energia Para tal situação Ataque do Touro Ó, então o problema é que se eu der um ataque em área Eu vou nulo, o outro curou tudo O ataque em área Iria fazer ela falecer né, porque eu queria ter dor de energia ali Ah, infelizmente virou pó O suficiente para o nosso Cano já começar a bater bem agora E o lance agora é duplo Cano, vamos ali no Shun MM do inimigo Será que alguma das vezes o rio vai causar mais dano do que o nosso touro divino? Beleza, tancou um pouquinho ali o Shun Vamos agora aqui no outro Shun Vamos agora aqui no outro Shun Só deu aquela curada Beleza, ó, tanquei Ah, beleza, curou a gente Ó, por enquanto tá dando boa galera Por enquanto a gente só tem que tancar A gente tancou, o Shura ajudou ali pra gente tancar um tiquinho Pô, o que que é isso? O cara tá desacelerando a gente todo, cara Ele desacelerou a gente todo esse Shura Aí foi muita sacanagem do Shura do cara A gente conseguiu reviver ainda Ah, último golpe, mas acho meio difícil Mas vamos lá, vamos A gente tem um chutão do touro ainda, né Vamos lá, mais uma aqui Isso, foi no outro, ótimo Ah, agora é Ou ele me elimina ou eu venço, hein Eu acho que vai dar boa aí, ó Eu acho que vai dar boa Eu acho que deu boa aqui, ó Vencemos galera Dual Izohirra Venceu aí a primeira luta Vamos ver como que foi os dados aqui, ó Aí a Kaede foi 0.84, gente Que dano horroroso E 12% da Izohirra raiz Quer dizer, original, né A Kaede é a raiz E o Shun dando alguns ataques aí Conseguiu aí 10% do dano Obviamente aqui a disputa seria entre os 5 demais, né Mas eu fico chocado pro Shun ter causado mais dano que a Kaede Vamos mais uma luta aqui E ver como que vai ser mais uma gameplay Agora o inimigo sabendo que nós temos Essa bomba de... De Izohirra Eu espero que ele não banhe ninguém A gente já começa aqui com o Desconnect, ó Lindo Desconnect pra gente Pra gente fazer a terceira luta, né As 3 diárias mais rápido também Cara, eu fico abaixo da minha expectativa A Kaede, eu esperava mais dela Óbvio que eu não tô com um time também muito favorável Pra Kaede jogar Tá razoável, né Eu tenho um Kano, eu tenho um... A rodada 1 da Kaede tá mais ruim Aqui A rodada 1 Tá mais ou menos Tá mediando Pra botar as duas Tá até pra mediando Mas é que eu tô, assim, muito no... No Kano, né As assistências Não tá todo mundo dando uma assistência e tal Mas não tá de todo mal, assim, o time Tá dando pra brincar Afinal de contas, a gente tem um Kano aqui E ele baniu Oneiros Aiolos Divino Quem diria Aiolos Divino sendo banido Ele não... Ele não baniu... Ele baniu Aiolos porque ele deve querer usar o Shun, óbvio, né Então eu baniu o time Tapinha Porque eu banei Artemis O Sagsapor aqui também, né Comoda bastante Ele deve fazer um time, talvez, bem diferente Aí Ah, vem com o combinho de Defteros, cara Hum... Combinho de Defteros É, pelo menos ele não está com o Doku Divino Isso aí já não adianta O problema é que ele tá com o Kano, né E aquele Defteros vai falecer bem rápido também Aqui dá pra gente focar no Defteros também Pra atacar Mas aqui eu tô preocupado mais é com o Shun M Shun M que vai incomodar mais aqui nessa build E se ele não gastar o Kano, eu arrancar uma dele Não, não arrancar uma dele não Não arrancar uma dele não Porque o Revive meio que flopa, né Ó, foi no Izu Hira Ó, então vamos focar aqui no Shun então Porque depois do Shun eu continuo dando meus duplo turno Vida segue Ó, foi lá, ó, no Defteros Mas eu quero eliminar o Defteros pra não bombar aqui o Kano É uma estratégia que talvez o Defteros possa se tornar um perigo? É, mas aí vida segue Faltou o meu Shun jogar primeiro, né Eu esqueci de esconder Agora a vida segue Vamos ver se a gente consegue eliminar pelo menos o Thanatos então Se eu eliminar o Thanatos aí o... Aí meu Shun sobrevive Ixi, já faleceu Já... Ih, ele tá usando a mesma escapete que eu aqui, ó E vai zicar, hein Deixa eu esconder meu Shun Beleza, o Debarão já virou pó Essa daqui eu acho que não vai dar boa não, hein, galera Essa daqui não vai dar boa não, hein Ó, ele bloqueou a Kuro ali com o Orfeu Ó, jogadinha interessante Gostei Pô, já bloqueou a Kuro Aí, ó, rebenta demais, cara Arrebenta demais Ó, meu Kano já tá no... No máximo Faltou somente um Doka aqui Ó, eliminamos Ó, o dano assim não existe, né Ó, a Kaede foi lá, né Dar o seu último ataque Mas o Shun tá... Como ela causou muito pouco dano Seria interessante uma build com o inimigo não tivesse o Shun MM Talvez, no futuro vídeo, eu possa montar uma build aí Com o banimento de Shun A gente viu que, como o dano é muito pincelado O Shun tá incomodando demais essa build Não, tá? Demais mesmo Vamos ver o que o Defteros vai querer fazer aqui Ele já tá com 20 stacks, né Então... Ele vai ser focado a atacar aqui a Kaede Ó, vamos aqui no Defteros Oi, Zuhir, nem pra atacar, né Nem pra atacar, mas Zuhir vai dar seu ataque final aqui, ó Pra falar que ela tem gigante rei equipado, ó E vai, ó Oi, eu nem vi quanto de dano que ela causou Mas fica à vontade pra vocês darem aquele pauzinho aí Pra saber o tanto que ela causou Só voltar aí pra conferir a replay E o Tick-Tick-Tick no Shun Mas essa aqui a gente perdeu porque é duplo... Duplo cano, né, fi? Duplo cano é foda Mas é isso, galera Esse aí foi um pouquinho da build aí Das perseguidoras Comenta aí o que vocês acharam Vocês gostaram dela? Comenta aí também Se vocês têm alguma outra estratégia, né Se vocês já testaram também Porque eu particularmente Eu acho essa estratégia bem legal Fica flopada aí somente no dano, né Vamos conferir aqui o resultado, né O tanto de... De... como é que fala? O tanto de dano que elas causaram aqui nessa luta Esperar aqui o nosso Senhor Springs vencer Ai, ai Pô, olha o Shun O Shun cura tudo, cara O Shun cura tudo Isso demais Vamos lá, vamos ver aqui como que foi o resultado A Kaede chegou a causar 2% A Izurri, ela faleceu mais rápido Nessa luta O Toro bateu muito mais Então, cara O DPS dela O Shun que usou só uma skill ofensiva Causou muito mais dano do que elas É... E olha que eu coloquei build de dano, né Embora ela precise de estar com baixo HP E os inimigos estavam com HP no máximo, né Por causa do Shun e tal Acaba que se eu testasse com corrente de EF Poderia ser melhor aí o desempenho Contra essas builds que eu enfrentei Mas isso aí A gente pode deixar para um futuro teste Adorei aí jogar com elas Consegui uma vitória Isso que importa Você tem alguma outra inspiração aí Para testar a Alphmeta? Comenta aí E é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho